Alô amigos da Carbone, grande empresa catarinense, fã e amiga dos serranos. Estou aqui em nome do nosso conjunto para convidar a todos vocês que simpatizam com essa grande empresa, que são clientes da Carbone. No dia 1º de maio, próximo sábado agora, a partir das 21 horas, os serranos farão uma linda live bem tradicionalista, bem alegre, bem gaúcha. Será transmitida por nosso canal oficial do YouTube. Não esqueçam, 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Estejam conosco para essa alegria e para essa comemoração. Até lá, um abraço amigos da Carbone.